Olá pessoal, vou começar um vídeo novo aqui no canal, gente, tô com muita preguiça, agora é quase duas horas e eu tô morrendo de preguiça, minha cama tá toda bagunçada e eu tenho ali um banheiro aqui que não tá pronto, tá cheio de bagunça e de coisa pra doar, coisas de decoração, uma zona, eu vou organizar ele e também vou cuidar de mim. Não é porque nós merecemos. E é isso, vem comigo. Aí eu vou deixar esse olhinho agir no cabelo e vou começar a arrumar as coisas que eu preciso arrumar. Ver o que é doação, tem muita coisa pra levar pra receber, ver o que é lixo, ver o que eu vou usar na decoração de festas de fim de ano, então vamos ver, né? E lá pra arrumar a bagunça, vou fazer um brownie e um bolo pras cria, né? Eu vou usar esse aqui, ó, o brownie da Flechner, ele precisa de uma misturinha dessa, uma xícara de leite, um ovo e quatro colheres de manteiga. O brownie, ele não cresce igual o bolo, né? Eita, lasqueira, que dá uma bagunça. E sim, eu ainda estou de pijama, falei que eu tô preguiçosa, falei. Você não sabe porque você não me segue no Instagram. Me segue aí no Instagram. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Uma xícara de leite. Quatro colheres de estega No caso eu vou botar o garfo nisso Gente, eu tô precisando de sugestões de vídeos O que vocês querem ver aqui, sabe? No canal Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu posto Estou meio desanimada, meio sem inspiração Então, se vocês gostam do canal Esse é o momento de vocês me ajudarem Fala, Nath, fala sobre isso Aborda tal tema Posta vídeo assim Compartilhar, dar like Comentar, gente Untar a minha forma Eu pego o guardanapinho assim Dobro Pego um pouquinho da manteiga Aí pego a minha forma Que ainda está preta de churrasqueira Mas vocês relevem Vou fazer dois Um bolo e um brownie Porque nunca dá um só Gente, eu vou fazer uma caldinha aqui Eu nunca fiz Não sei se vai dar certo Eu vou pegar Porque eu não tenho leite condensado Vou pegar leite de coco Vou colocar aqui Na garrafinha inteira Eu vou usar o que eu tenho em casa Sabe? Será que vai dar certo? Leite de coco Aí eu tenho meio saquinho de coco ralado Vou colocar também Vou colocar um pouquinho de manteiga Uma gema de ovo E um pouquinho de essência de baunilha Vai dar certo isso? Já já a gente descobre Vou misturar tudo Ah, acho que eu vou colocar açúcar também Porque o leite de coco Ele não tem açúcar, né? Ele não é doce Vou colocar Duas colheres de açúcar Misturar tudo E eu vou levar alguns minutinhos no fogo Pra ver se dá uma engrossadinha E também já Meio que já dá uma cozinhada nessa gema aqui E é muito simples Eu coloco Um pouquinho de Na caldinha de chocolate Um pouquinho de manteiga Quando não tem leite condensado É assim que eu faço Um pouco de açúcar Aí a açúcar Ela praticamente vai determinar A quantidade da sua calda Sabe? Vou colocar uma colher bem cheia de cacau em pó E vou colocar um pouquinho de leite Bem pouquinho mesmo Aí agora é só mexer Aí você mexe, mexe, mexe Até você ver que deu uma ensucarada Uma ensucarada, sabe? Ficou meio... Fica diferente a textura Mãe, você não entende? Eu entendo sim Eu entendo que você mentiu E que você fugiu Mãe... 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 Dei uma quebradinha aqui Mas tá tudo bem Ficou assim E o brownie Eu coloquei a caldinha E os brigadeiros E vou esperar o café fazer Não vou te desinformar o brownie Porque eu só tenho esse potinho Meus outros quebraram Vou esperar o café fazer Então, gente... Esse aqui é o futuro banheiro do meu quarto Ele já tem encanação e eletricidade Porém, a gente não concluiu E ele tá nesse estado Muito aqui é decoração É... Muita aqui é doação E uma perna Temos uma perna Vocês perguntam se o Marcelo tem prótese Tem, gente Tem a prótese aqui, ó Que tá até com poeira E tem prótese Então, é isso Eu tenho que organizar essa zona Ver o que que é de Natal O que que não é O que que é doação O que não é Temos aqui, ó Um sapato Que é pra doação Tem um par dele, inclusive E é isso Segundo onde eu vou posicionar vocês Tô Gente, vocês não estão vendo Mas o Danilo está aqui pra me ajudar Fala oi, filho Oi E ele vai me ajudar Ele é bom em organização Então, isso aqui eu sei que é coisa de pintura E não deveria estar aqui Isso aqui eu sei que é coisa de pedido Filho, me ajuda Vai, pega essas almofadas Joga pra cá Tchau 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 Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver Porque tá escuro Ali é a Fiorella Fiorella Como que ela cresceu Ela tá cansadinha Porque ela tava brincando Mas enfim Vou mostrar pra vocês O que eu deixei aqui Ficou a prótese do Marcelo Esse saco aqui É um saco de roupa Pra doar Eu vou levar essa semana Na SHD Isso aqui é caixa Da árvore de Natal Essas almofadas Que eu tô guardando Pra desmanchar E fazer outras Ali é uma cadeira Que eu comecei a reformar E nunca terminei E ali é um aquário Que o Marcelo ganhou E nunca montou Aqui era da minha penteadeira Eu desfiz Tirei Desmontei Mas não quis Me desfazer Eu falei Vai que lá na frente Me arrependa Porque você encaixa o espelho Fica aquela Coisa camarim Uma prateleira E tal Foi só o que ficou aqui Uma mochila de viagem Do Marcelo Mas foi só o que ficou E como vocês viram Foi o Danilinho Que me ajudou Filha A diretora acabou De me ligar Pra falar de você Que diretora Da escola E você tá me gravando Você tem alguma coisa A dizer? Não Você tem alguma coisa A dizer? Não Você não aprontou nada? Não Certeza absoluta? E você tá me gravando? Como? Certeza, Yasmin? Sim Não aprontou nada não É pra você ir receber Um certificado De melhor aluna Da manhã Que linda filha Parabéns Que dá um abraço Pra mamãe Que segredo Essas coisas Tá bem Eu tô fazendo Vlog Gente Eu tava fazendo A minha unha E a diretora Ligou Pra falar Que a Yasmin Vai receber Um diploma De ótimo desempenho E tudo mais Fiquei super feliz E orgulhosa E a minha unha Ficou desse jeito Olha aqui Ficou super natalina Agora que eu reparei Mas ficou linda Eu usei glitter aqui E vermelho nas outras E eu amei Vou terminar esse vlog por aqui Espero muito que vocês gostem E é isso Um beijo Um queijo E tchau E tchau